Com o arquivo da aula passado aberto, veremos nesta aula como dar uma forma a essas linhas e, por fim, ter um modelo 3D criado. Na Command Manager, onde temos vários recursos, dá para observar que alguns estão habilitados ou acesos, e outros estão impossibilitados de ativar, exibidos com uma aparência transparente. Isso acontece porque, com os esboços que temos, esses recursos não podem ser utilizados, pois não há como aplicá-los. Mas, à medida que vamos adicionando material, outros recursos vão sendo habilitados. Fazendo uma combinação de alguns recursos, formamos uma peça. Mas, note que nem todos os recursos estão listados nessa barra. Os demais recursos podem ser encontrados através da barra de ferramentas, Inserir. Com esse esboço criado na aula passada, vamos criar um eixo. O recurso que vamos utilizar é o Ressalto Base Revolucionado. Logo que ativamos, uma mensagem no gerenciador de propriedades é exibida, informando o que devemos fazer para prosseguir. Sua função é adicionar material ao redor de uma linha de centro. No caso, escolhemos essa linha horizontal. Basta confirmar essa mensagem para fechar o contorno. Na Proper Manager, temos algumas opções para alterar, mas deixaremos com o tipo cego e a direção de 360 graus, ou seja, uma revolução completa. Basta confirmar para que o material seja adicionado. Se você prefere trabalhar com alta qualidade, está percebendo que a geometria não está bem definida. Por padrão, essa é a configuração de qualidade, pois isso não exige muito do computador. Para alterar, clicamos em Opções, Propriedades do documento. Em Qualidade da imagem, arrastamos a barra deslizante de acordo com suas preferências. Note que, no meu caso, a geometria ficou mais próxima de um círculo. Com isso, criamos nosso primeiro modelo 3D. Na barra de exibição transparente, podemos fazer algumas alterações de visualização. Em Estilos de Vista, podemos exibir somente sombreado sem arestas. Sem linhas ocultas. Com as linhas ocultas visíveis. Somente a estrutura de arame ou sombreado com arestas. Ao lado esquerdo, temos as orientações da vista. Por exemplo, vista frontal, superior, laterais e por aí vai. Também podemos exibir o cubo de representação das vistas. Para facilitar, use atalhos como Ctrl 1, 2 e sucessivamente até o 8, para alterar de vistas. Podemos dar zoom em determinada região da peça. Mantendo pressionadas as teclas Ctrl e Scroll do mouse, podemos mover a peça na área gráfica. Somente com o Scroll, rotacionamos a peça. Enfim, existem vários atalhos disponíveis para configurar, que possibilitam ter um melhor rendimento com o software. O curso de Solidworks Fundamentos da Render detalha mais sobre esses assuntos. Na próxima aula, veremos como editar esboços e recursos que forem aplicados à peça.